Este é mais um Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACI Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre um tema importante, as engenharias. E para isso conversaremos com o Gil Anderi da Silva, que é graduado e tem doutorado em engenharia química pela Poli da USP. É pós-doutor pela Georgia Institute of Technology dos Estados Unidos e atualmente é professor no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite. Poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada, a respeito da profissão. Um caso, um caso real que eu poderia relatar, ocorrido na minha casa. Minha esposa é médica e ela, com alguma frequência, ela disse, vocês engenheiros são muito quadrados, muito chatos, principalmente nas suas explicações. E constatamos, para quem conhece a região, quando ela vai explicar para algum amigo que vai lá em casa, ela diz, vai pela Avenida do Dr. Arnaldo, passou o viaduto sobre a Sumaré, entra a esquerda na Itor Penteado, entra na primeira direita e primeira esquerda. E os amigos dela se perdem pelas ruas tortuosas do Sumaré. Quando eu explico, eu digo, vai, passou o viaduto, entra a esquerda na Itor Penteado, entra na primeira direita. A primeira direita é como se fosse um Y de perna muito curta e braços bem abertos. A minha rua é o braço esquerdo do Y. Para quem sabe o que é Y, todos chegam em casa. Mas, perdão. Então, a partir daí, comparando os raciocínios, o engenheiro, classicamente, ele tem um raciocínio mais lógico? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o engenheiro mexe com a nossa realidade física, no seu amplo espectro. E, por isso, ele tem que fazer este raciocínio lógico, porque esta realidade, com algumas exceções, ela é muito linear. Então, o que permite ao engenheiro fazer a sua atividade. Antes das especialidades, então, continuando o que o senhor já falou, vamos falar do que é engenharia. O que significa, de fato, esse termo? Se você for à literatura, você vai encontrar diversas definições de engenharia. A que eu mais gosto e acho que é a mais condizente com a realidade é a seguinte. Engenharia é a atividade que transforma recursos naturais ou não naturais, recursos materiais e energéticos em bens úteis para a sociedade. O que nós estamos dizendo? Vamos imaginar uma garrafinha d'água, de polietileno. Ora, esta garrafinha, ela começa quando se extrai o petróleo. Extrai-se o petróleo. Este petróleo é transportado para uma refinaria. A refinaria é uma indústria que separa frações do petróleo. Uma delas, a nafta. Esta nafta vai para uma outra indústria na qual se fabrica alguém chamado etileno. As pessoas que não gostam muito de química, não estão familiarizadas com estes nomes, mas não morde. O etileno vai para uma outra fábrica onde se faz o polietileno. Esse polietileno vai para uma outra fábrica onde se faz a garrafinha de água. E todas estas etapas, a partir da extração do petróleo, precisam, são feitas usando a engenharia. Então, todos os bens, e bem aqui, a gente pode entender como um produto de consumo, nosso consumidor, ou até um serviço. Então, todos os bens, eles são produzidos pela engenharia, por engenheiros, com as suas mais diversas facetas. Daí, na minha opinião, a importância da engenharia. Porque estes bens são produzidos para atender necessidades ou desejos nossos, humanos. Então, acho que isso é interessante assinalar, quer dizer, aquela ideia que o engenheiro só mexe com coisas concretas, transformações matemática e física. tem que se pensar que tem um porquê. E, em última instância, chega no ser humano. Então, dizer que é só exatas é uma visão incorreta. Sem dúvida. A engenharia, apesar de estar enquadrada aí na área de exatas, Primeiro, a engenharia não é uma atividade exata. Uma primeira razão, um problema a ser resolvido pela engenharia, significa o seguinte, eu tenho uma necessidade, identifico uma necessidade ou um desejo do ser humano. E identifico que este atendimento pode ser feito através de engenharia. Então, eu tenho um problema de engenharia. Ora, o primeiro passo deste projeto de engenharia significa identificar várias alternativas de solução para o meu problema. Problema que só tem uma solução não é problema, está resolvido. Agora, é questão de engenheirar a solução. Identifico diversas alternativas, aplicando critérios técnicos, econômicos e hoje, sem dúvida, de sustentabilidade, eu seleciono a melhor solução. E, a partir daí, eu vou fazer o que na literatura se chama especificar a solução. O que, nos meios de ensino de engenharia, alguns colegas, professores e a maioria dos alunos, fazem o projeto. Em português, nós só temos um termo para essa atividade, que é projeto. No inglês, nós temos design e project. Então, lá dá para diferenciar. Eu estou fazendo o projeto de engenharia a partir do momento que eu identifiquei uma necessidade. Agora, o projeto, o cálculo, eu vou fazer quando eu selecionei, dentre várias alternativas, subjetivamente, com critérios, a solução. Então, a engenharia não é exata até por causa, porque se caracteriza por um conjunto de alternativas de solução. Eu posso optar por uma, você por outra, ambas viáveis. E, além disto, a matemática, física e, em alguns casos, a química, que são fantasmas, que assustam alguns candidatos à engenharia. Ou, por outro lado, ah, o meu filho é bom em matemática, vai ser engenheiro. Isto está mudando. Mas estas três matérias são necessárias, a física e a química, porque são ciências naturais e o engenheiro que vai mexer com este mundo da natureza, ele precisa conhecer fundamentos dessas ciências. E a matemática é uma ferramenta necessária e importante para que nós, engenheiros, façamos o modelo da realidade que eu quero fazer, é um modelo matemático que simula aquela realidade. E, para esta modelagem, é importante que eu tenha a ferramenta matemática, as equações matemáticas. E, se me permite um comentário, Silvio, a gente tem exemplos, ao longo da história, de estudantes, por exemplo, que acabam desistindo da engenharia porque se assustam com o volume de matemática, disciplina cálculo. E, infelizmente, a gente observa que tem alguns colegas professores para os quais a matemática, o cálculo, é um fim e não um meio de resolver um problema físico. É, temos, só complementando, uma notícia que é a faculdade responsável pelo maior número de evasões dos cursos de engenharia, chamada cálculo I. É uma tese da Unicamp, onde uma estudiosa vai identificar e a pergunta, não dá para modificar este... Já que está identificado que o problema inicial é esse, não dá para modificar o ensino desta disciplina de modo a torná-la mais prática ou mais, enfim, palatável? Eu vou dar um exemplo, Silvio, que, vivido por mim, eu sou bem antigo, estou bem conservado, mas eu sou muito antigo. Então, eu vivi isto. Quando eu fiz o curso de engenharia na Escola Politécnica, e até início da década de 70, quando nós tivemos uma reforma universitária grande na Universidade de São Paulo, até lá, todas as matérias do curso de engenharia eram dadas por professores da Escola Politécnica. Portanto, cálculo, física, química, eram dadas por engenheiros. E, talvez até instintivamente, ao ministrarem estas disciplinas, eles deixavam aquela conotação de engenheiro. Com a reforma universitária... Com os exemplos práticos, com isso, conseguiam relacionar concretamente. Da sua vivência, até muitos, pela vivência como engenheiro. A reforma criou os institutos básicos de química, física e matemática. Então, estas disciplinas hoje são oferecidas particularmente de matemática por matemáticos. Que, claro, tem o viés quase mais do cientista. E daí é algo frio e que assusta. Nós, com alguma frequência, discutimos isto no nosso departamento, se haveria possibilidade de um acordo para voltar exatamente isto que você está falando. Porque o cálculo, por exemplo, assusta. Muito, né? Assusta muito. Eu acho que, no meu escritório, os alunos que querem reputado de engenharia, a reclamação básica é essa. Não dou conta deste cálculo. Vamos falar nas especialidades? Existem muitas especialidades em engenharia. O que torna concretamente difícil escolher uma especialidade. E os vestibulares nas escolas de engenharia mudam. Às vezes pedem, já pediram a entrada em engenharia para depois ocorrer escolhas mais tarde de acordo com as notas, o que gerava uma série de outros problemas. E, às vezes, especificamente numa especialidade, hoje, da USP, principalmente, está uma média desses dois processos. Como se lida com isto? Bom, primeiro, opinião pessoal. Claro. Eu acho um termo leve, um absurdo, a nossa realidade hoje de ensino de engenharia. Há dois ou três anos atrás, foi feito um levantamento e, na época, existiam, reconhecidos e registrados no Ministério da Educação, 153 especialidades de engenharia. Uau! Isto primeiro... Na USP, são umas 30, é isso? 23, eu acho. Bom, é que você tem as ênfases. Sei. Mas, eu diria 14. Agora, isto primeiro, é uma agressão ao país, ao nível econômico, social do país. Porque, mesmo escola particular ou escola pública, tem um custo formar estes profissionais. E esta especialidade significa que muitos deles, dependendo da especialidade, se não tem o mercado de trabalho, vão virar suco. Não sei se você se lembra, há anos atrás, um colega da escola pública virou suco e ele punha o diploma dele lá no... Aliás, um bom suco. No bar. Isso, na suqueria dele. Então, primeiro, eu tenho este ponto de vista. Adicionalmente, traz este problema que você falou. A dificuldade do jovem escolher uma especialidade. Isto, acho, eu não tenho uma pesquisa, fazendo com que algum jovem acabe indo para uma especialidade que não era bem aquela, mas aquela tem vaga. Bom, no meu entendimento, eu estaria na outra ponta, e nós temos exemplos no exterior em que ocorre algo semelhante, teríamos, digamos, pelo menos duas engenharias. Uma que eu chamaria civil, na falta de um nome melhor, que seria a engenharia, voltando ao conceito de engenharia, que transforma recurso natural em bem útil para a sociedade. A engenharia civil seria a engenharia que cuida do uso do recurso natural solo, para transformar em coisa útil para... Ah, entre a mecânica. O engenheiro civil, o engenheiro de minas, lavra, o próprio engenheiro agrônomo, e o outro ramo que eu chamaria de engenheiro industrial, que transforma recursos materiais e energéticos em bens úteis para a sociedade. A gente tem a própria escola politécnica, quando fazia esta opção, entra no curso de engenharia e depois opta, nós tínhamos quatro grandes áreas de engenharia. Aliás, o Ministério de Educação, em década de 70, tinha isso. Nós tínhamos área civil, mecânica, elétrica e química. Quatro grandes áreas. E destas derivavam algumas especialidades já disponíveis no mercado. Por exemplo, na área de química, grande área química, que é a minha área, nós tínhamos o engenheiro químico, engenheiro de alimentos, engenheiro de materiais, engenheiro téstil, modalidade química. Então, seria até para a nossa economia mais racional. E um engenheiro formado em um bom curso, ele não terá dificuldade nenhuma de se adaptar às situações distintas da sua especialidade. Juntando a isso, existe uma informação que é divulgada que 50% dos formados de engenharia não trabalham na área que se formaram. É um número muito alto. Por que que isso acontece? Na minha opinião, duas razões. Primeiro, porque são profissionais bem formados e profissionais ecléticos. Nas épocas aí das crises econômicas, 50%, desse 50%, mais de 50% tinha parada financeira. Há poucos dias eu li uma matéria de 2002, eu não tenho, dada a minha barba branca, intimidade com a informática, então uma aluna me mandou uma matéria de um professor de engenharia, acho que o nome é Alexandre Padilha, não sei se você já ouviu, e a matéria era que os cursos, é nos cursos de engenharia em que os profissionais começam a ser depreciados, alguma coisa assim. E ele faz considerações. Ah, porque na medicina o aluno entra e já vê o professor todo de branco, o professor de direito de gravata. Bom, este raciocínio deste indivíduo, eu até fiz alguns comentários em relação à fala dele, porque o curso, claro, ele tem influência, nós precisamos melhorar agora. Um outro comentário que eu fiz, quando ele fala isto, do estudante de engenharia, obviamente se reflete no profissional, eu fiz um comentário com ele. Eu gostaria que se fizesse uma pesquisa no Brasil para identificar cargos públicos, presidente da República, governadores, prefeitos, ministros, e fora desta área, como é que é? CEO, não é o termo? Presidentes. Presidentes. Nós temos uma mania de usar assim, presidente de grandes corporações, sem dúvida, os engenheiros ocupam mais de 50%. São profissionais que estão formados e capacitados para ocupar estes cargos. Nós temos hoje, por exemplo, o presidente da FAO, o braço agrícola da ONU, é um engenheiro brasileiro. Então, esta diversificação, provavelmente, se deve, principalmente, à qualidade do profissional que nós temos na engenharia. Quer dizer, não é um erro de escolha. Sua hipótese é que, com a trajetória profissional, ele vai ocupando outros espaços pela sua própria formação. Sem dúvida. Há um tempo atrás, quem lidava com a empresa vivia um problema na progressão dos engenheiros, porque os engenheiros iam fazendo sua carreira em grandes corporações, eu vivi isso em uma grande corporação, chegava um momento que não tinha mais para onde ele ir. E, quando ele estava bom, tecnicamente falando, ele se deslocava para a parte administrativa e gerencial. E aí, algumas empresas inventaram a carreira em Y, como você dizia, que ele conseguia a mesma progressão salarial e de prestígio, se mantendo técnico. Mas, essa discussão acabou. Quer dizer, não se faz mais. Eu vivi isso. Eu trabalhei em um pequeno período, nunca saí do tempo parcial na escola, um período, e lá na organização eu falei, nós estamos perdendo um excelente técnico e não sei se ganhando um bom administrador. E aí, tempos depois, aparecerão essas carreiras em Y. Vamos falar da necessidade. Eu estava lendo alguns materiais que dizem, a Confederação de Indústria fez um cálculo na época boa da economia, alguns poucos anos atrás, 2013, que o Brasil precisava formar 220 mil engenheiros até 2020 e que o Brasil forma pouquíssimos engenheiros em comparação com Estados Unidos, China, Japão, o número é muito pequeno. Esta previsão se mantém hoje com a crise econômica ou não? Eu não vou responder, porque se eu responder eu vou me convidar para ministro. porque isto depende para onde nós vamos. Uma coisa eu tenho certeza, Silvio, independentemente desta crise, nós vamos sair dela. Claro, temos. Vamos sair. Mas o que mais me preocupa, e aí, eu acho importante os jovens que estão nos ouvindo, que optarem pela engenharia, nós vamos precisar muito de engenharia no quê? com nós e todo o planeta decidir enfrentar a crise que eu chamo da sustentabilidade, o planeta vai ter que enfrentar essa crise globalmente. E, como em grandes crises globais, não é fácil. Muitas vezes se resolve com guerra, esta eu não tenho caminho, mas nós vamos enfrentar. e não tenha dúvida de que a sociedade que sair desta crise da sustentabilidade vai ser uma sociedade diferente desta. Isto, você tem dois autores que eu li recentemente que falam isso. Um, Paul Gilding, alguma coisa assim. Este indivíduo, ele foi presidente do Greenpeace, se preocupa com isto há muito tempo. Ele faz esta consideração, o livro chama-se A Grande Ruptura, e ele mostra. Vamos sair da crise. Ele diz, eu sou otimista, a sociedade que sair dessa crise vai ser uma sociedade melhor. E o outro autor, que eu chamo de Chico, é o Papa Francisco, que soltou uma encíclica impressionante. Gente, o discurso é muito semelhante do Paul. E nós temos que mudar, basicamente, a nova sociedade não consumista. Temos que ter uma sociedade não consumista, porque esta crise que envolve meio ambiente, mas é fundamentalmente econômica, aí é que vai explodir, porque a nossa estrutura econômica hoje está baseada no consumismo. eu não sei se você já ouviu a expressão, como é que é? Obsolescência programada. A indústria hoje produz um produto para durar dois anos. E o engenheiro faz esse cálculo. Exatamente. Desculpe, mas isto aqui eu não sei onde é que está. É um absurdo. Tem que mudar de 100 em 6 meses. A minha filha, pai, me compra o número 4. Mas filho, não, mas é que saiu 4. Isto vai acabar. E o engenheiro vai ter papel preponderante na construção dos bens que a nova sociedade vai consumir. Então, eu te diria que temos dados, bom, o PAC 1, então vai precisar de tantos engenheiros, o PAC. Isto é importante, mas a gente não sabe até quanto esses PACs duraram. Mas, precisamos nos preparar para a sociedade que vier depois disto. Então, é quase, desculpe, fugindo um pouco do objetivo do programa, mas um apelo, uma advertência a todos que ouvirem a gente. Preparemos-nos, e desde já, cada um de nós, cidadão, começando a diminuir o seu consumo naquilo que é supérfluo. quer dizer, o engenheiro também precisa discutir questões sociais, questões políticas, questões econômicas e, claro, tecnológicas para dar este salto. Não só olhando o mercado, que, de fato, o mercado, ele flutua, quer dizer, há pouco tempo o mercado era saturado, ninguém queria se formar engenheiro, mudou um pouquinho a economia, falta engenheiros, teremos que importar engenheiros, coisa de algum tempo depois já inverteu, a construção civil caiu, então não precisa tanto engenheiro, quer dizer, este mercado, ele está flutuando. Ele flutua. E este engenheiro, com esta consciência, que não é só tecnologia, é fundamental. Veja, eu, quando me formei, nós fomos preparados para produzir projetos tecnicamente viáveis e economicamente viáveis. não tenha dúvida. Hoje, sustentavelmente viáveis. E o sustentável, você apontou muito bem, abrange a vertente econômica, a social e a ambiental, que é o consumo do recurso. E as nossas escolas, os nossos cursos, têm que se preparar. Aqui no Brasil, a história mostra que a academia, pelo menos na engenharia, vai um pouco a reboque do desenvolvimento e da previsão, da prospecção. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão A richtга Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri